Conexão Namastê, interatividade e conectividade. Namastê! Então, respondendo aqui aos comentários do mês, né? Hoje é Nakshatra Puxa, estamos aqui mais uma vez. Hoje é dia 10 de agosto de 2018. Essa Nakshatra é uma Nakshatra bem especial para nutrir, puxa, entre outras coisas, significa nutrição e está no signo de câncer, que significa nosso coraçãozinho, quem quiser dar um coraçãozinho aí, fica à vontade. Então, a gente está pegando todos os comentários que foram feitos desde a última sessão, há uns 27, 28 dias atrás, e ir respondendo a eles nessa primeira meia hora. Se prepara que agora vai começar blá 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 blá. E depois, na outra meia hora, a gente vai para o nosso Anahata Chakra, como a gente fez na última sessão. Dá mais ou menos uma meia hora de resposta de comentários e algo em torno de uma meia hora de meditação guiada. Considerando também que a gente pode responder a questões de comentários que vocês tenham mandado lá no YouTube, tá bom? Se vocês quiserem ter mais alguma informação, se tiver algum comentário que vocês tenham feito antes e que eu não tenha respondido também, manda aí, porque a ideia de hoje é justamente a gente ter esse espaço de interatividade. Lembrando sempre, é claro, que aquelas perguntas do tipo, bom, minha tia está assim, o que eu faço, estou assado? Essas respostas sempre vão ser, marca uma sessão com o Namastê ou com qualquer terapeuta que você queira, porque a ideia de responder casos específicos, terapêuticos, é uma coisa relacionada à sessão, ok? Porque esse espaço daqui é um espaço para a gente interagir com perguntas e durante o mês eu fiquei ligada. Algumas delas foram até muito boas. Fico contente que os comentários lá no YouTube estão fazendo cada vez perguntas mais, digamos assim, de pessoas que já assistem há bastante tempo e que estão começando a fazer perguntas que eu olho e falo, nossa, que legal, essa pergunta foi muito boa, ok? Bom, então, acabamos com o nosso enrolation inicial e vamos para as perguntas. Desculpa, último informe antes de terminar o enrolation, a gente vai ter o nosso encontro dia 7 de setembro aí em São Paulo, que é o nosso primeiro encontro Namastê Rassas e é um encontro aberto e gratuito para se relacionar presencialmente com você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook ou qualquer coisa que seja. Então, esse encontro, ele vai ser dia 7 de setembro em São Paulo, a capital, em Samba, Rio, para a gente ter esse espaço de interatividade. Ele vai ser o encontro de 2 da tarde até as 6 da tarde, mais ou menos, que é um evento que a gente vai ter tanto vídeos inéditos quanto o nosso colóquio do pessoal que faz o curso de Achu Inervada Comigo Full Line. Um encontro muito legal para a gente celebrar, vai ter a gente tocando badians e tal. Bem-vindo, Lurdinha Castro, grato pelo comentário. Quem estiver aí querendo comentar e tal, isso é sempre bom, que faz o Facebook e o YouTube mostrar para outras pessoas, ok? Então, se eventualmente você tiver alguma pessoa que gosta do Ayurveda, etc. e tal e tal e ainda não conhece o nosso canal, é youtube.com.br. Tiago Namastê. Lá no canal do YouTube, se você escreve meio que 1G ou 2Gs, não importa muito. Tá? Bom, então, vamos nessa. Vamos começar aqui a nossa espaçonave. A gente está a um mês de distância daqui. Preparei os cintos. Vamos partir, ok? Bom, então, o primeiro comentário é falando... Ah, o pessoal fala, ah, também moro em Ubatuba, etc. e tal. Mas, é, já não moro mais no Rio de Janeiro há dois anos, ok, pessoal? Esse período a gente teve a nossa comemoração de 1 milhão e 800 mil visualizações. E a gente agradece a vocês por todas essas visualizações, fazendo com que a gente tenha um lugar muito especial de destaque no Facebook e no YouTube. Primeira pergunta de hoje. Tiago, qual o seu dosha? Bom, teu dosha, meu dosha, depende. Não é assim que se pergunta. Mas, seria qual é a sua prakriti? Qual é a sua constituição? Segundo o Vasantlade, eu sou pitavata. Segundo eu mesmo, eu sou pitacafa. É, mas, assim, tem, depende. Então, é o bom de você perguntar qual é a tua constituição. É porque você, cara, dependendo de onde você estiver, uma pessoa vai dizer um, outra pessoa vai dizer outro. Se você for pro de outros, vai sair outra coisa, etc. E, bom, então, linda, bonita. Grato pelo comentário. Próxima pergunta do Paulo, Tiago Eibol. Ah, não sei se é Tiago só, mas... Essa moda de comer oito ovos por dia, com base em gordura, low carb. Nossa, Paulo, essa do low carb merece um vídeo especial sobre isso. Algum dia, eu te juro que ele sai. Por exemplo, hoje eu tava gravando o de tireoide, que é um vídeo de exercícios pra fazer pra quem tem hipotiroidismo. Finalmente saiu, já tinha uns dois anos que era pra sair. Pra pita. Muitas castanhas, óleo de ergenim pro vídeo da paçoca e orveda. Tem que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado, porque, cara, no geral, se você tiver no verão... Atenção, Paulo. A frase deve ser assim. Pra pessoa com agravamento de pita. Muita castanha, além do jorginim, é problemático. Pra pessoa com agravamento de pita, sim. Não pra pita. A gente tem que começar a sair dessa ideia de Ah, eu sou pita, ah, eu sou vata, ah, eu sou cafo. E começar a ir pra uma noção mais do tipo assim. Ah, meu pita tá desequilibrado. Ah, meu vato tá desequilibrado. Ah, meu cafo tá desequilibrado. Sair desse ayurveda de eu sou a, b, ou c. E partir pra uma ayurveda do eu estou a, b, ou c. Então, obrigado aí, Paulo, pela pergunta. Tem alguém comentando aquele vídeo, não sei se vocês viram, da Copa. Aguenta, vata, coração. Grato, Eliane da Costa. Tânia falando sobre a meditação guiada da última sessão. Nossa, a gente teve uma pessoa que me mandou um comentário aqui no Facebook falando. Chegou em casa e viu aquilo, aquilo tava acontecendo. E me mandou um texto bem de tamanho falando como foi a experiência da meditação. Então, daqui a pouco, daqui a uns 20 minutos, a gente chega na meditação. Bom, a Deolinda escreveu aqui. Pelo que eu pude perceber, os doshas não são estáticos. Primeiro, vata, pitikafa não são doshas. Eles também são isso, Deolinda. Cristina Santo mandou o namastê. Na prática, o que existe é que eles podem desequilibrar em qualquer pessoa, independente da Constituição. Então, novamente, lembrar de sempre se reverenciar ao que está agravado. Se o sabor amargo agrava, vata, por que aquele tônico vata com calma aromático tribulos terrestres é tão amargo? Pergunta da Paula Cruz. Excelente pergunta, Paula. Então, essa pergunta veio do Facebook. Tem um vídeo meu disso. Se o gergelim, se o tahine é amargo, por que o tahine não agrava vata, se é de gergelim? Ok? Então, a questão dos raças, falando do nosso curso de São Paulo, nem sempre tudo aquilo que é madura agrava a cafa. Mel é madura e não agrava a cafa. Nem sempre aquilo que é amula agrava a pita. A malac ou, eventualmente, algum caso ou outro de romã aqui no Brasil, pode ser ácido e não agrava a pita. Nem tudo que é amargo, nem tudo que é ticta agrava vata. Por exemplo, o gergelim não é. Então, os raças, eles dão um grosso modo se aquilo dali agrava vata, pita e cafa ou não. Mas, de fato, quem agrava vata, pita e cafa, quem está fazendo o nosso curso do achino e ayurveda sabe. A ayurveda olha para gunas. Ou, pelo menos, teu corpo olha. Se o ayurveda que você segue olha ou não, já é uma outra questão. Então, às vezes, você sente o sabor doce na tua boca do mel, mas os gunas, aquilo, são anti-cafa. É quente, é leve, etc. E aqueles gunas não são os menos gunas de cafa ou kappa. E aquilo dali, não, agrava a kappa. E, da mesma forma, é esse tipo de explicação, Paula. Sussu, namaste aí para você, grato pela presença. Então, seguindo adiante com os comentários. Pode falar sobre zumbido? Perguntando sobre a meditação guiada. Bom, zumbido... Cara, zumbido é todo um vídeo. Vamos adiante. Desculpa, Carol, mas algum dia eu chego lá. Mas é agravamento de vata. Quase sempre. Gostei muito do seu vídeo sobre ayurveda e psyllium. Foi um vídeo muito especial que eu gravei esses dias, tá, pessoal? Como eu descubro minha constituição? Existem sites para isso? Esquece a tua constituição, LM. Foca no teu desequilíbrio, por favor. João Vitor, existe a possibilidade de possuir dois darmas? Nossa, pergunta porreta. De um vídeo chamado Diotchi, os cinco tipos de dharma. Deixa eu copiar aqui o vínculo para vocês. Esse vídeo, ele é um vídeo que vale a pena dar uma olhada. Eita, peraí que o vata pegou o link errado. Copiar vínculo. Copiar direção do vínculo. Então, está pessoal aqui que está assistindo no Facebook o link do vídeo do Diotchi com os cinco dharmas que nosso amigo aqui, o João Vitor, fez o comentário. Sinto muita dificuldade, muita facilidade de liderança de equipes, etc. Isso me deixa muito confusa em relação à minha vocação. Aqui. Pois, ao mesmo tempo, há uma forte característica intelectual e uma necessidade de liderar pessoas. Como você vê esse complemento? Então, o dharma não é uma coisa do tipo eu vou ser presidente da república a minha vida inteira, eu vou ser faxineiro a minha vida inteira, eu vou ser pai de família a minha vida inteira. O dharma, ele está dentro de um contexto de outros relacionado ao acidente, mas cada uma das eras está cumprindo esse dharma, fazendo com que, eventualmente, numa você tenha que ser faxineiro, na outra você tenha que ser presidente da república, na outra você tenha que ser pai de família, tudo isso relativamente dentro do mesmo dharma. Então, da mesma forma que o Aero Juna, uma hora o dharma dele era estar sendo aluno, e escapou o nome, o Vata não pegou o nome do professor dele, em algum outro momento o dharma dele era estar lutando contra esse professor e matando ele, a drona, no Mar Barata. Então, o dharma não é uma coisa assim tão estática do tipo ah, é isso ou aquilo. Ainda que muitas vezes tem essa questão de parecer que tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Isso vira e mexe acontece quando você está na briga de duas eras. Aí, a gente, pessoal, está já formando a turma do Relógio do Karma, que vai ser o nosso primeiro curso de outros, oficial. É um formato desse do Ashwini, do curso do Full Line. Quem tiver interesse em saber mais, avisa, ou pelo comentário aqui, ou por onde você quiser, por inbox, é mais seguro no Facebook, para a gente ver adiante mais isso. Outros comentários. Sobre a questão do sininho aqui, para ativar as notificações. Meu primo. Valeu, Dani, sobre o toque. Vale a pena quem assiste meus vídeos no YouTube saber disso. Se você não aperta lá no sininho, ele não te avisa todos os vídeos que eu faço upload. No geral, a gente faz o upload de um vídeo por dia no nosso canal. Então, se você quer saber disso, você aperta aí no sininho do YouTube, que ele te dá essa notificação. Obrigado, Dani. Vamos para a pergunta da Raíssa. Ah, esse foi um vídeo sobre o Diotchi e a Nakshatra de Vênus. E uma loucura total, loucura, loucura. Esse é um tema muito específico. Não cabe aqui ficar detalhando muito. Mas, para quem já estuda um pouco de Diotchi e etc, fique sabendo. Está aqui o vídeo para vocês. O título do vídeo é... Vai aparecer já, já. O título do vídeo é... Diotchi e seus dilemas. O relógio do karma. Que é o início dessa divulgação desse curso do... Do relógio do karma. Nosso curso de Diotchi online. É, esse foi da Raíssa. Tem vários comentários nesse vídeo. Tem outros comentários. É uma gracinha, seu beleza, etc. Vamos adiante. Obrigado. Encontrei a peça que faltava. Da Carla Ferreira. Sobre esse vídeo também. Como faz para perder a barriga? Tem algum vídeo? Não tenho grana para uma consulta personalizada. Me ajuda. Aí eu vejo da Vata e... Ah, esse foi um daqueles vídeos que eu gravei com o título Blockbuster. Você não vai falar nada para você perder a barriga? Como perder a barriga? Cara, como perder a barriga? A barriga é uma das coisas que você pode fazer para perder a barriga. Que vai ajudar. É você fazer aquele pranayama do Kapalabat. E se você não fez aquela cirurgia de redução do estômago. Que é aquele pranayama assim. Cuidado para não ficar com dor de cabeça. Kapalabat ajuda muito. E você fazer atividade física de manhã em jejum. Então, aí eu vejo da Vata, Pita e Cafes e os olhos medicados. Esse foi um vídeo que já estava há muito tempo para sair. Agradeço aí ao Cristiano pela pergunta para fazer esse vídeo nascer. Então, o xará Thiago Eibol. Tem a minha lista do emagrecimento saudável. Essa é uma boa dica para você começar a assistir emagrecimento. Se inscreve lá no canal. Thiago, namastê, emagrecimento. E tem um monte de vídeos sobre cafa e emagrecimento. Ok? Tenho um trauma de 22 anos. Vou tentar tudo isso. Que vídeo que esse, Síndrome do Pânico, foi um dos vídeos blockbuster que a gente publicou durante esse mês. Como vocês podem ver, eu estou aprendendo a fazer títulos mais chamativas e bombásticos. Vamos para... Ué, no Facebook não tem outras perguntas ainda. A Paula. A Paula Cruz. Para quem tem tendência a gravamento de Vata, para aquela sua receita de paçoca, não seria mais apropriado hidratar as castanhas antes? Ótima pergunta, Paula. Continue mandando. Vamos curtir. Sim, porque ela vai ficar mais com água. É o que o atributo de úmido trata Vata. Porém, essa paçoca, ela vai ficar mais úmida. E ela provavelmente vai estragar com mais facilidade. Como as Vatinhas muitas vezes ficam de um lado para o outro. Com as comidas, esquecem de comer, etc. Então, se você for fazer uma quantidade pequena, ok. Mas a ideia daquela pergunta é você ter uma praticidade para deixar aquilo na tua bolsa, esquecer aquilo lá e quando o Vata lembrar de que aquilo estava na bolsa, que estava com fome, a paçoca, não a pergunta, poder comer ela. Bom, estamos esquentando aqui. Começando a ficar mais quente. Com certeza, esse cara nunca ouviu falar de dieta cetogênica. Dutero José Carlos Couto e José Lair Ribeiro. Nunca vi tanta balela assim de uma pessoa só. Valeu, Marcos Vinícius, pelo seu super comentário amável. Como ele não fez nenhuma pergunta perguntando nada. Vamos adiante. A cada quatro, nem comecei e já está pirando. Beleza, esse daqui é um comentário sobre o curso. Como faço para curar da minha labilintite? Mensagem da Glad Saito. Ela estava presente aqui na nossa última sessão, no vídeo, sobre a gente na praia pegando um vento na cara. Bom, labilintite, uma das coisas importantes é fazer o Nath Shod. Nath Shod não ajuda bastante. Outra coisa que ajuda bastante, Gladys, é você procurar fazer... Tem um vídeo meu sobre isso no YouTube, que é sobre o Karnapurana. Que é sobre um processo de ajudar você a, aos poucos, manter o teu ouvido, o teu canal auditivo mais lubrificado. Mas, basicamente, você tem que tomar cuidado para ver se o teu tímpano não está perfurado ou qualquer coisa assim. Ok? Uma rotina anti-vata, no geral, vai cuidar da tua labilintite. Pergunta do Rodrigo Negerbon. Estou pirando teu vídeo, mano. Estou aprendendo várias coisas. Não foi pergunta, foi agradecimento. Pode mandar agradecimento também, galera. Agradecimento também é bem-vindo. E B12, tem algo a falar? Então, Paula Cruz, essa pergunta eu acho que eu vou conseguir atender lá no colóquio. Mas tem um vídeo que é importante, que é Medicina Laboratorial. A Ayurveda e Medicina Laboratorial. Esse vídeo eu falo um pouco sobre a perspectiva funcionalista da Ayurveda versus a perspectiva estruturalista da medicina moderna. Fala um pouquinho de B12, é? Sobre B12, ok. Da mesma forma como tem o vídeo da tireoide, a ideia é qual a função que está em desequilíbrio e não qual é o nível que está em desequilíbrio. Dependendo da função, aquilo vai se expressar como um desequilíbrio de vata, pita ou kafa. E o Ayurveda vai cuidar do desequilíbrio de vata, pita e kafa e não do, digamos assim, baixo nível de B12. Porque você pode ter a B12 baixa e ter aquele desequilíbrio. E aí a gente vai cuidar dele. Você pode ter a B12 e não ter nenhum desequilíbrio. Então, a Ayurveda cuida do desequilíbrio de vata, pita e kafa. Atenção, atenção, atenção. Isso é uma resposta que é 100% válida para 100% dos casos. Sempre. No Ayurveda. Se você tiver algum problema, você vai cuidar de algum desequilíbrio de vata, pita e kafa. Você nunca vai cuidar, por si só, de uma vitamina D, de uma vitamina B, de uma vitamina do que seja. De AIDS, a tuberculose, a calvície. No Ayurveda, você sempre vai olhar isso a partir de vata, pita e kafa. Sobre a questão do eclipse, a gente fez um vídeo. Vamos, uma salva de palmas para o eclipse. Aê! Tivemos um vídeo com 1.500 visualizações num período muito curto de tempo. Bombou. Esse eclipse do dia 27 do mês passado. A Sussu deixou o comentário aqui que viajei em 80% das informações desesperadas, mas ok. Vamos lá, fé em Ganesha. Bola para frente. Foi um vídeo que foi bem bombástico. Foi feito para ser bombástico e foi bombástico. Agradeço vocês a visualização. Tem um comentário da Adriana que comenta bastante nos nossos vídeos. Quem é que começa um vídeo de eclipse cantando assim? Muito engraçado esse ser humano. O ser humano, ela escreveu com C, mas tudo bem. Vamos adiante. Gente, esse vídeo é incrível. Aí, o Thiago Eibol. Vídeo sobre emagrecimento. Ok? Deixa eu pegar esse daqui, porque a partir desse você provavelmente vai conseguir pegar mais sobre os meus vídeos de emagrecimento, etc. Tá lá. Como amenizar bocas e óleos secos essa época do ano? Paula tá aqui, tá falando nessa. Boca e óleo seco. Manteiga de cacau é uma coisa válida. Tem lip balm, maior védico, etc. Óleo seco... Bom, uma forma mais simples que você pode fazer é pegar um pouco de óleo de rícino ou óleo de gui, se for... Como é que é o nome disso? Óleo de rícino vegetal e não misturado. E amornar ele de tarde, mais ou menos, pingar uma gotinha nessa parte interna do olho. Óleo morninho, não quente. Morninho, não quente. Morninho, não quente. E pingar e ficar mexendo assim o olho algumas vezes, ok? E deixar aquilo dali depois uma, duas, três horas sem ficar na frente do computador. É claro que o olho a gente tem que tomar muito cuidado com a temperatura que a gente tá fazendo, mas no olho, no ayurveda, a gente só pinga dois óleos. Ou gui ou rícino. Óleo de ergenim, classicamente a gente não pinga no olho, no ayurveda. Óleo de muco na cabeça. Muito cuidado pra situações onde você aperta a tua sobrancelha assim e ela dói. Esse é um sinal de que você tem muito muco, talvez você não tenha a capacidade de metabolizar aquilo no teu corpo. Bom, então vários e vários e vários comentários sobre o Eclipse. O vídeo do Eclipse realmente foi um campeão de comentários. A gente agora tá com uma série nova, que é o de outros no cinema. A gente já fez Os Incríveis 2, a gente já fez A Caminha da Fé e a gente já fez Chateau, o rei do Brasil. Tá publicado hoje. É, tá publicado hoje. Qual é o nome desse mantra? Gente, eu não lembro qual foi o mantra que eu cantei no vídeo do Eclipse. Tem que ver. Espero que vocês estejam gostando. No geral, toda sexta-feira, lá no canal, a gente publica um vídeo sobre... Como é que é o nome disso? É, um comentário de de outros sobre um filme que a gente já assistiu no Netflix ou no cinema. Boca seca sem saliva, mesmo bebendo chá o dia todo. Chá de alcaçuz, Paula Cruz. Chá de alcaçuz, com um pouco de erva doce, vai ajudar você a fazer com que você tenha mais água na boca. Pergunta do Roberto de Souza. Você dá curso no Rio? Pergunta sobre o curso de massoterapia Ayurveda que eu tenho. Roberta Souza. A gente vai dar em São Paulo agora um curso de culinária e, eventualmente, talvez, isso aconteça no Rio em algum momento. A gente vai ver se a gente consegue organizar lá. A gente é possível que, ainda não está certo, mas você que está assistindo esse vídeo agora, fique sabendo. É possível que a gente dê um curso de massoterapia Ayurveda lá para fevereiro do ano que vem aqui em Itamambuca, Ubatuba. Sensacional o vídeo da tapioca, uma bela de uma tapioca, inacreditável. E eu fiz um vídeo sobre Axé ou Axé Babá, que a Aline Lima respondeu. A descrição desse vídeo, na verdade, é o título, né? Pensou que o Tiago falaria sobre cânticos afros brasileiros e religiosos. É, mais ou menos. Na verdade, é sobre a temática de que existe algum tipo de canto que é sacro e outro tipo de canto que não é sacro, que é mundano, etc. E tal, que todos vêm a partir de cantos sacros. Foi um... Namaste, responde aqui, meio que rolo aqui em casa. É, sobre onde eu atendo, atendo pela internet. Vânia e Valéria atendo, principalmente pela internet, eu aqui em Ubatuba. Então, hoje em dia, a gente já tá com um formulário na internet que vocês podem acessar, que vocês conseguem, através desse link, ver as informações do atendimento. Vou botar aqui no chat pra vocês, caso vocês desejem saber informações sobre acompanhamento terapêutico. Bola pra frente, namaste. Maravilhoso, melhor vídeo, parabéns pelo trabalho, Tiago. Poderia indicar onde consegue os produtos que você sugere? No geral, os produtos que eu sugiro hoje em dia, eu recomendo um site chamado India Abundance. É um site que entrega no Brasil. Só que, eu recomendo, isso é bem importante, você fazer um pedido até 50 dólares, inclusive o frete. Ok, William Gomes? Porque se você pedir com mais do que isso, a chance de você se ferrar na alfândega e você não ter como reclamar é grande. Não tô te dizendo que até 50 dólares você nunca vai ter nenhum problema, mas o India Abundance, no geral, assim, pra cada 10, talvez um eventualmente tenha um problema. E é um preço suficientemente aceitável e a disponibilidade de produtos lá é bem considerável. Bom, obrigada, Frodo. Namastê. Valeu, Mendelina. Até mais ou menos setembro, etc. Eu acho que aguento os cachinhos aqui. Depois, lá vem o calor. Não é pergunta, é uma crítica da Savana Brito. Desculpa fazer essa crítica. As informações não são claras nem didáticas para pessoas como eu, que estão descobrindo esse universo que não faz parte da nossa cultura. Eu, então, se você puder falar mais claro, ia ajudar muito a minha compreensão. Savana Brito, veja bem, o objetivo do canal do YouTube não é exatamente dar uma aula, é divulgar. E, nesse sentido, ele divulga. Se você tem a vontade de ter uma informação mais clara, o objetivo disso é fazer ou através do atendimento ou através do curso. Aqui a gente tem um curso no online também, chamado Ashwini Ayurveda. Ah, a próxima turma já está com inscrições abertas. Você poderia fazer um vídeo sobre pediatria para a galera? Paula Cruz, eu tenho uma playlist disso, que é gestação e pediatria no Ayurveda. Tem uns 10, 15 vídeos lá. Dá uma olhada, por favor, e continue mandando as perguntas. Simone, a alética é dormir melhor. A alética é dormir melhor. Então, tem um comentário lá no Como Dormir Bem. Tem três vídeos meus na lista do acompanhamento terapêutico, que vocês podem ver, que eu mando para todo mundo isso, lista do acompanhamento terapêutico, que é o Higiene do Sono, Como Dormir Bem e Yoga para Dormir Melhor. Então, isso está nessa playlist aí, Arlete, que vocês podem ver. E tem lá esses três vídeos que são básicos, eu passo para todo mundo que eu vou fazer atendimento. Queria uma técnica para melhorar meu sono. Está respondido aí. Queria marcar um atendimento por você. O Marcela Marins, te mandei essa mensagem aqui. Meu e-mail para atendimentos é Thiago Namastê, com dois Gs, arroba gmail.com. Para quem não estiver conseguindo acessar aquele formulário lá. Vamos adiante. Está aqui o e-mail, caso vocês queiram marcar um atendimento. Comentários. Então, eu fiz um vídeo esse mês, polêmica no de outros, sobre os tipos diferentes de sistemas de avaliação de casas. O nome é Shripati. Eu respondi já ao Thiago Nassau, porque eu achei uma pergunta fenomenal. Aquilo não estava no vídeo. Outra pessoa escreveu. Eu estava mesmo procurando esse método de casa. Beleza. Então, agora chegando a uma semana atrás. Corre Namastê. Tem um vídeo que a gente fez, o Caminho da Alma, que é sobre o Bishop. O Bispo Carlton Persson, que é um filme que eu achei extremamente interessante. Acho que vale a pena vocês assistirem esse vídeo. Está lá no Netflix. E a pergunta lá provocadora era qual é o ascendente dele. Que é uma coisa que a gente não tinha o olhado. Então, obrigado aí pelas indicações de filme para ver com o Maré e o Guarda Costa de 1963. Francisco, assim que der, a gente assiste e faz os comentários também. Bom, tapioca com ançafrão da terra, pipoca. Muitas pessoas comentaram o Caminho da Fé. Agradeço aí pelos comentários, pelos vídeos de comemoração das 1 milhão e 800 mil visualizações. Vamos, a meta é 9 mil assinantes agora em setembro. Agosto, setembro. Vamos ver se a gente chega lá. Nossa meta é 10 mil assinantes até o final do ano. Então, se você ainda não assinou o nosso canal e quiser ajudar, é sempre bem-vindo. Nunca vi um terapeuta ayurvédico falando disso. Parabéns. É uma mental. E qual era o outro? Esse eu refiz. Estou num processo de procurar melhorar a descrição dos meus vídeos. Então, aqui está o vídeo sobre o que a pessoa comentou. Tocou o telefone. Vamos adiante. Então, meu mundo caiu. Um vídeo sobre espiritualidade. Vou ver. Tem vários comentários aqui falando sobre que na Igreja Católica esse papel não necessariamente precisa ser de um guru, de um padre, etc. Foi um vídeo que teve bastante like dois dias atrás já. Pessoas falando que se identificaram com essa história de ter guru, de não ter guru. Como é difícil eleger um guru. O comentário da Jaqueline Monteiro. São tantas opções, etc. E ela falando sobre como se encontrou no vasto navismo. Algumas pessoas falando sobre a experiência do catolicismo. Ah, Rodrigo. O nome da pessoa que faz essa minhoca lá na produtora Fazenda se chama Roberta Ferrari. Ela me autorizou a divulgar o telefone dela aqui para você no comentário. Então, já, já eu te respondo lá. A pergunta do Marcos Vinícius. Amendoim piora muito vata? Eu adoro amendoim. Mas notei que elas realmente me deixam muito vateados. Um pouco de amendoim. Principalmente se estiver com sal. Não tem grande problema. O problema é mais a mistureba. Ok? Esse vídeo é importantíssimo, pessoal. Ama. É sempre toxina. E aí a Marisa estava comentando como aquele vídeo ajudou. Esse vídeo é bem importante. Assistam todos. Estou mais para cima. Está aí esse vídeo do Ama. Ele é um vídeo espetacular. Ele é um vídeo atualizado. Pergunta da Marisa CL. Um dia atrás. Um dia atrás. Chegando. Então, Ama é sempre toxina. Assistam esse vídeo. Ele é um vídeo espetacular. Muito bom. A gente gravou no curso do Ashwin e o Aveda há pouco tempo. Adorei o bonequinho novo. A Lucilena falando sobre o Conexão Namastê de hoje. Que quem está assistindo no YouTube vê a nossa carinha lá. O nosso avatar. Vamos colocar dessa forma. Adorei seus vídeos. Beleza, galera. Nesses 30 minutos. Conseguimos cobrir um pouco as perguntas. Uma última. A mulher precisa ficar de calcinha e sutiã no atendimento de massoterapia? Então, por razões culturais. É bom. Um Ayurveda, a princípio, na Índia, mulher atende mulher. Homem atende homem. Pelo menos, em grosso modo, na Índia, isso ainda é assim. Mas não é necessário ficar de calcinha e sutiã se você tiver tranquilidade, confiança e segurança suficiente para a pessoa que está te atendendo. Independente se é homem ou mulher, etc. Tem um vídeo sobre vegan, saúde. A minha série do veganismo e tal. Tem uns quatro vídeos ali. A Dani escreveu o melhor vídeo. Coração vermelhinho, coração verdinho e plantinha. Grato pelo comentário, Dani. Esse vídeo do veganismo também é um... Arrindo-se a veganismo e tal. Vou botar aqui para a gente fechar essa parte. Esse último vídeo. Vamos à parte da meditação. Grato a vocês aí por estarem presentes na nossa nave. Nesse período de liquidificador de informações. Vamos desacelerar um pouco agora para a meditação. E vamos para o próximo vídeo. Que beleza. Grato pela presença e aguardo você na próxima edição. Namastê. E aí Obrigado.